A Associação Menino Moisés está retornando às atividades depois de cerca de dois anos com as atividades suspensa presencial. Então agora está abrindo turma para 15 crianças de 6 a 12 anos de idade, turma de Karatê. Os interessados devem estar procurando a Raíssa Bretas, que é a idealizadora desse projeto na Cidade Alta. E você pode fazer contato também pelo telefone que está aqui no vídeo. Raíssa, é importante a gente falar para as pessoas, para os pais também, que essa turma é para as crianças de 6 a 12 anos, que a família seja cadastrada no Cade Único e que essas crianças estejam frequentando a escola. É com muita alegria que a gente vai retornar agora, depois desse longo período, sem atividades presenciais ali. Só que como as pessoas puderam acompanhar também, nós continuamos o nosso trabalho, mas numa área mais social, com doações, auxiliando essa pandemia, as famílias em vulnerabilidade. Porém, agora nós vamos retornar às atividades dos cursinhos ali, o contato com as crianças todos os sábados. E nós vamos iniciar com poucos alunos, né? Porque a gente tem que sentir também, né, Gi, como que é esse pós-pandemia, porque teve uma dificuldade também nas escolas, com as crianças, com o retorno, né? Então, a gente vai retornar com apenas 15 alunos por turma e agora nós estamos dando início à turma de Karatê, que seria de 6 a 12 anos. Um ponto muito importante que você falou sobre as matrículas. As nossas matrículas, elas serão feitas pelo telefone aqui e também nós necessitamos que o aluno esteja no ensino regular, então ele precisa estar matriculado na escola e ele também precisa apresentar, né, a família no ato da matrícula, precisa apresentar o comprovante do Cade Único, que é um comprovante social, que isso vai garantir ali 100% gratuito o curso inteiro para a criança. Uma vez que a criança esteja matriculada, ela vai seguir, né, ali nas faixas e tudo mais, ela vai seguir, a vaga dela sempre vai estar garantida. Vamos falar sobre os outros cursos também, como você disse, vocês hoje atendem cerca de 130 crianças, então são vários outros dos cursos que são oferecidos também pela associação. Isso, quando nós encerramos as atividades, nós encerramos com diversos cursos, sendo horticultura, balé, pintura, né, libras nós tínhamos também e vários outros projetos que iam iniciar. Pois bem, agora, depois dessa pandemia, nós estamos retornando, muitos dos nossos voluntários, porque toda a nossa equipe são todos voluntários, então muitos dos nossos professores voluntários, hoje tem outras prioridades, né, alguns foram até embora da cidade, então nós estamos retomando. Por isso que nós vamos iniciar curso a curso, para não ter que esperar, né, um tempo maior, então curso a curso a gente vai iniciando. E eu faço também, deixo aqui um convite, né, Gi, se você que está assistindo aí e quer participar da associação, de certa forma, como professor, auxiliar, né, ter uma turma ali, nós temos vagas também para esses voluntários e precisamos, necessitamos de vocês. É, lembrando que a associação é sem fins lucrativos, vocês também não têm rendas, convênios, é tudo através de doação, doação da mão de obra, serviço, trabalho e tudo. É, a associação, ela trabalha desde quando iniciou em 2017, sempre com anjos que vêm nos auxiliando, nos ajudando muito e mantendo o nosso projeto funcionando, né. Então, eu sempre brinco que todo ano a gente inicia no vermelho e fim da no vermelho, mas quando você olha, assim, o hall de atividades e de fotos que a gente tem com os alunos é maravilhoso. Então, sempre são parceiros que vêm e nos ajudam. Exemplo, nós temos parceiros que no dia das crianças oferecem passeios para as crianças, então a gente vai com toda a equipe, leva as nossas crianças, né, tudo autorizado pelos pais para esses passeios que as crianças amam. Então, assim, eu peço também a vocês que queiram, de certa forma, ajudar a manter o nosso projeto, nós precisamos, como a Gislane falou, nós não temos nenhum convênio, né, nós não somos conveniados, nós não participamos ainda de nenhum edital, então o nosso recurso é muito, assim, é muito pessoal. Então, para você ter uma noção, eu tenho uma senhora que nos auxilia já há alguns anos, que ela doa para a gente todo mês R$ 5,00. Então, esses R$ 5,00 dela eu levo com muita gratidão, porque ela nunca deixou de nos doar esses R$ 5,00 e nos ajuda muito, né. Então, essa é a doação mais pessoal. A nossa associação hoje, né, a sede, ela está ali na Cidade Alta, onde o bairro que foi fundado, a associação, em 2017. Nós estamos na rua C, 0288, né, no bairro Cidade Alta. O telefone pré-contato é o 8409-0062. A pré-matrícula é feita através desse número de telefone, então você vai mandar o nome da criança, todos os dados de... A gente leva com muita seriedade, nós não repassamos dados, endereços, não existe isso na nossa associação. Então, você pode mandar os dados das crianças para a pré-matrícula. Posterior a isso, num segundo momento, a gente vai chamar esses pais para realizar a matrícula com autorizações e assinaturas, como manda, né, como manda o figurino, vamos dizer assim. Ainda não tem uma previsão para o início das aulas, né, mas depois das matrículas a gente já vai ter uma noção. Isso. As aulas acontecem sempre no sábado às 9 horas da manhã. Todo sábado, 9 horas da manhã. Então, eu já falo esse horário para os pais já irem se organizando. Então, após realizar o fechamento dessa turma de 15 alunos, aí nós vamos já marcar, né, no próximo sábado a gente já teria essas aulas. Então, nós estamos aguardando essas matrículas dos alunos para iniciar o projeto. Mas o projeto está lá, aguardando. Todo mundo está lindo lá, né, nosso novo espaço, bem amplo. As crianças do Karatê, nós tínhamos uma curiosidade, assim, uma novidade, na verdade, nós tínhamos um saco de areia que nós nunca conseguimos instalar. Então, nesse novo espaço, a gente conseguiu instalar esse saco de areia para auxiliar as crianças do Karatê e vai ser muito legal.